Lutas aqui são constantes Mas vitória vem do além Neste mundo amargurante Não desejo que fique ninguém Vem em meu auxílio Consolar-me e dar-me a paz Vem em meu auxílio, ó Cristo Fazendo-me ser muito veraz O consolo só vem de ti Esperarei pela tua compaixão O seu amor por mim não tem fim Vem consolar o meu coração Vem em meu auxílio Consolar-me e dar-me a paz Vem em meu auxílio, ó Cristo Fazendo-me ser muito veraz 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 Fazendo-me ser muito veraz